Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez com o Pastor Voltair Borges Que Deus te abençoe e te guarde e faça replandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Amados ouvintes Amados e preciosos Irmãos Denominacionais Católicos Evangelicos Seja qual for a igreja que você pertence Gostaria de falar com vocês algo muito especial nesta oportunidade Estamos aqui com alguns registros bíblicos Estamos aqui com uma síntese cronológica De inovações, credos e dogmas Da igreja romana E isto veio Já por muitos anos E nós Estamos aqui não para Debater, confrontar Querer ser diferente Mas apenas Para mostrar a vocês Datas históricas De alguns fatos E também De alguns acontecimentos E Datas históricas Em que eles Sucederam Baseando-se Na palavra de Deus Que é a Bíblia O único livro Que após a sua leitura O autor está sempre presente Você sabia que a Bíblia É o único livro Que após a sua leitura O autor está sempre presente Então nós temos aqui a Bíblia Sagrada Nós temos aqui fatos históricos E nós vamos citar a vocês Baseado em Atos capítulo 24 e verso 14 Diz assim Mas confesso-te isso Que conforme aquele caminho Que chamam seita Assim sirvo ao Deus De nossos pais Crendo tudo quanto está escrito Na lei E nos profetas Paulo é quem diz isso Conforme aquele caminho Que as pessoas chamam seita Heresia Ele diz Eu sirvo ao Deus De nossos pais Crendo tudo quanto está escrito Crendo tudo quanto está escrito Na lei E nos profetas Você sabe que a maioria Dos profetas messiânicos Eles Profetizaram a vinda do Messias Por isso foram profetas messiânicos E eles Profetizando a vinda do Messias Nem sabiam exatamente do que estavam falando Porque foram profecias Porque foram profecias Que se deram a conhecer Às vezes Oitocentos anos depois Mil anos depois Nós temos profecias No velho testamento Sobre a vinda do Messias Que é a vinda de Jesus Que se deu Mais de mil anos Depois Que essa profecia Foi trazida E a Bíblia diz que A palavra de Deus Não é de particular Interpretação E o que nós queremos aqui Mostrar a vocês um pouco É o que significa Credos Dogmas Inovações Religiosas Nós temos aqui Alguns dados Históricos Das datas Em que Todos os credos Dogmas Romanos Entraram em evidência Mas antes Nós precisamos Ver Rapidamente O que significa Um credo O que significa Um dogma Dogma Significa ponto Fundamental De uma doutrina Religiosa Note bem Dogma Significa um ponto Fundamental De uma doutrina Religiosa Apresentado como Certo e indiscutível Da santidade Trindade Doutrina Filosófica Tudo isso é o que Significa Dogma 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 Significa Uma doutrina Fundamental Religiosa Em que é apresentado Como certo Muitas vezes Não é certo Ou na maioria das vezes Não é certo Mas é apresentado Como certo E como se não Bastasse É apresentado Como certo E indiscutível Mas a luz Da palavra De Deus Nós vemos Que Há muita Discussão E houve Muitas discussões Sobre dogmas E credos Da igreja romana Lutero Foi um que Contestou Dogmas Romanos E foi muito Conhecido Na Alemanha E por todos Os países Do mundo Ele chegou Lançar 95 teses Contra dogmas E credos Romanos Lá nos portais Daquele castelo Como todos Vocês devem Conhecer Ele protestou Contra dogmas E credos Romanos Agora Nós vamos Ver o que Significa Um credo Credo Vem Do latim Que significa Credere Que significa Acrescentar É um conjunto De princípios Crenças E referência Pela qual Se pauta Uma pessoa Isso é o que É um credo Na verdade A palavra Credo Ela significa Creio Quer dizer Uma forma De crer É a forma De uma pessoa Crer Isto é o que Significa Um credo E Essas palavras Todas Vieram Do latim E credo Significa Credere E significa Acreditar Então A igreja romana Ela Lançou Centenas De credos Que significa Formas De acreditar E centenas De dogmas Que significa Doutrina Indiscutível Crença Fundamental Acerca de uma Doutrina Religiosa E ela E ela Foi lançando Lançando Essas Doutrinas E as Pessoas Foram Assimilando Foram Crendo Naquele Credo Crendo Naquele Dogma E foram Seguindo Adiante Com estas Formas De crer Mesmo Não estando Embasados Com a Santa Palavra De Deus Porque O que Eles Faziam Faziam Conclaves Aqueles Papas Aqueles Padres Faziam Então Conclaves Reuniões Em que Reuniam Ali Centenas E centenas De líderes Religiosos De todo O mundo E eles Então Mudavam Formas De crer Estabeleciam Novas Formas Em lugar De outra Tiravam Acrescentavam Partes Da palavra De Deus Para adequar-se A atualidade Da igreja Esta é a Grande verdade Para adequar-se A forma Atual Da igreja Para que Ficasse Mais acessível As Pessoas Mais fácil Para as Pessoas Crerem Mais fácil Para as Pessoas Acreditarem E Não Importando Se aquilo Feria A palavra A Bíblia Mas Eles Estabeleciam Aqueles Credos Aqueles Dogmas Para facilitar Para as Pessoas Crerem Bem Ou Mesmo Para Levarem Suas Ideias Avante porque nunca o mundo ficou sem pseudos intelectuais o mundo sempre foi palco de grandes pseudos intelectuais pessoas, líderes, homens estudados homens que estudaram exegese, hemenêutica e então tiveram ideias e mais ideias acerca da Bíblia, acerca da palavra e Paulo diz assim ainda que um anjo do céu viesse e pregasse um outro evangelho além do que eu já vos tenho pregado seja anátema a palavra anátema significa excomunhão, excomungado são sinônimos da palavra anátema excomunhão, excomungado e Paulo diz se houvesse até mesmo um anjo do céu e viesse e pregasse um outro evangelho além do que ele havia pregado que fosse excomungado que fosse anátema mas Paulo se foi 60, 70 anos mais ou menos depois de Cristo e as igrejas permaneceram por mais ou menos uns 300 anos na linha mas no ano 325 depois de Cristo já se formou um concílio chamado concílio de Nisseia inclusive foi lá na cidade de Nisseia que foi feito esse concílio e ali nesse concílio, nesse conclave mudaram muitas coisas e foram estabelecendo outras no lugar de outras e assim foram mudando não sei se você sabe, ouvinte amado que até 325 depois de Cristo a igreja primitiva batizava as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo não cria em três deuses que é a trindade cria em único o verdadeiro Deus não cria que Jesus nasceu em 25 de dezembro então eles foram mudando colocando credos e dogmas inovações em cima desses princípios bíblicos da palavra porque você sabe que é assim mesmo a medida que a gente distancia de um alvo é mais certo que a bala vá distanciar do alvo se você está mais próximo do alvo você tem mais chance de acertar no alvo mas a medida que vai se distanciando do alvo você tem menos chance de acertar o alvo e a medida que foram passando os anos 200, 300, 400 anos, 500 anos depois da morte de Cristo foram distanciando mais do alvo que era Cristo que era Pedro que era Paulo que foram os apóstolos que escreveram a Bíblia o Novo Testamento então eles foram como de lógica distanciando do alvo distanciando do foco original que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo a unidade de Deus a santidade o caráter tudo que a Bíblia ensinou continua sendo Bíblia até hoje mas os homens foram distanciando distanciando baseado nesses credos e dogmas que a igreja romana estabeleceu nós temos aqui hoje uma parte apenas o tempo não nos permite por exemplo em 15 de maio de 252 depois de Cristo o concílio Cartago resolveu que o batismo deveria ser administrado as crianças logo após o nascimento coisa que a Bíblia não apoia você sabe você sabe que a Bíblia não apoia batismo de criança porque uma criança ela não tem ainda entendimento mas em 252 depois de Cristo lá no concílio de Cartago resolveu que o batismo deveria ser administrado as crianças logo após o nascimento nós vamos ver também que em 303 depois de Cristo os bispos da igreja romana resolveram mudar a forma de batismo que era originalmente em nome do Senhor Jesus Cristo como Atos 2.38 Atos 10.48 passando a usar os títulos de Pai Filho e Espírito Santo você está vendo como foram mudando e saindo do alvo você está vendo como que eles foram distanciando do alvo e errando o alvo em 310 depois de Cristo aparece a ideia pela reza aos defuntos rezar para quem já morreu isso é bíblico ouvinte você sabe que não é em 320 depois de Cristo aparece a ideia ao uso de velas na liturgia uma velinha um foguinho na liturgia colocando ali uma vela para alumiar na intenção de representar o fogo real de Deus mas isso também não é bíblico depois nós vamos fazer citações bíblicas que contestam esses credos e esses dogmas em 325 depois de Cristo no concílio de Niceia os líderes da igreja romana dividiram ao único Deus em três pessoas distintas o que passou a ser conhecido como a doutrina da santíssima trindade nós como cristãos não reconhecemos autoridade em nenhum concílio nem em denominações para acrescentar ou diminuir a palavra de Deus cristãos genuínos creem nos ensinamentos da Bíblia sagrada e não nos ensinamentos que foram trazidos através da hierarquia religiosa romana ou qualquer denominação ou conselho de bispo se é possível leia Apocalipse 22 verso 18 e provérbios 30 versos 5 e 6 você vai ver o contraste disso em 370 depois de Cristo principia-se o uso de altares e velas na liturgia altares e velas na liturgia em 370 ainda depois de Cristo Basílio de Cesareia e Gregório de Nasiango introduziram culto aos santos culto aos santos acrescentando para isso o uso de incenso turímbolo na igreja tudo isso se deu ao fato da influência de prosélitos vindo do paganismo você sabe que aqueles prosélitos proselitismo é feito por prosélitos e esses prosélitos vindo do paganismo implantaram esta forma de crer o uso de incenso turímbolo na igreja em 394 depois de Cristo a igreja instituiu a missa ou seja adoração em forma de ladainha oração em que se invoca a virgem ou aos santos quando a bíblia diz que em nenhum outro há salvação debaixo do céu a terra nem o outro há salvação e nem mesmo oração nós não temos que orar a nenhum outro a não ser ao único Deus verdadeiro aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos Senhor Jesus Cristo nós não oramos em nome de William Brana nós não oramos em nome de patriarcas que morreram não nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo porque ele morreu e ressuscitou ele é o nosso salvador mas você veja que em 394 depois de Cristo a igreja institui esse credo é missa adoração ladainha que invoca a virgem e os santos invocando pessoas que morreram só um que deve ser invocado que morreu mas ele ressuscitou que é o Senhor Jesus Cristo então meu ouvinte veja que nós estamos no que é verdadeiro eu não sei se você que está me ouvindo está no que é verdadeiro porque a nossa audiência é mista mas se você ainda não está no que é verdadeiro eu tenho um documentário aqui que nas próximas reflexões nós vamos seguir adiante mostrando síntese histórica por ordem cronológica da origem dos dogmas e inovações da igreja romana e certamente isso vai te esclarecer bastante porque talvez você esteja pensando que o credo que você crê o dogma que você crê está originalmente correto mas nós vamos ver a luz da palavra de Deus em reflexões posteriores que não está mas que você ainda em tempo pode encontrar o caminho a verdade e a vida Jesus disse eu sou não é o padre não é o cardeal não é o pastor não é o bispo que é mas ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim existe algumas pessoas que lê essa escritura e diz ninguém vai ao pai mas dá uma conotação completamente diferente não é ninguém vai mas ele disse ninguém vem porque ele diz isso se referindo a ele que era o pai ninguém vem ao pai o pai estava nele ele diz o pai habita em mim então ninguém vem ao pai se não por mim ninguém passaria ao pai se não por ele ou ninguém chegaria ao pai se não por ele então amado ouvinte fique atento que nas próximas reflexões nós vamos continuar falando sobre este assunto e a bíblia diz que enquanto os discípulos estavam ao lado de jesus abriu-lhes os entendimentos para compreenderem as escrituras que tal nesse dia o senhor jesus abrir o seu entendimento para compreender um pouco mais da sua bíblia não importa se ela é católica ou se ela é evangélica ela ainda é a bíblia você pode compreendê-la melhor continuando a ouvir os nossos cultos e os nossos trabalhos e eu oro neste momento para que o deus do céu o deus da glória te revele a sua palavra te cure te restaure te dê força te dê ânimo e te dê coragem para prosseguir em nome de jesus cristo amém senhor amém uma luz brilhou em meu caminho quando eu ia triste sozinho quando eu olhei para a cruz nela eu vi jesus foi um minuto só do seu olhar foi um minuto só um minuto só do seu olhar tudo em mim mudou em mim o sol brilhou foi um minuto só do seu olhar jesus jesus marcou a minha vida nunca mais eu serei o mesmo foi seu divino olhar que me ajudou foi um minuto só do seu olhar foi um minuto só um minuto só foi um minuto só do seu olhar tudo tudo em mim mudou em mim o sol brilhou foi um minuto só do seu olhar foi um minuto só o minuto só foi um minuto só do seu olhar tudo em mim mudou em mim o sol brilhou foi um minuto só do seu olhar foi um minuto só o minuto só foi um minuto só do seu olhar tudo em mim mudou em mim o sol brilhou foi um minuto só do seu olhar foi um minuto só do seu olhar olhar foi um minuto olhar foi um minuto só A CIDADE NO BRASIL